Vem pra cá, Vida e Saúde tá começando, que bom que você tá ligadinho aqui na TV Novo Tempo, agora com Vida e Saúde e hoje com a segunda da mudança. Tudo bem, doutor Luiz Fernando? Tudo bem, Flávia? Que alegria ter você aqui, porque hoje é o dia de mudada, a gente aprender a melhorar os nossos hábitos também, né? Com certeza, você que tá aí em casa já se prepara, porque hoje é o dia da oportunidade, você tem uma semana inteira pela frente, então vamos começá-la da forma correta. É isso mesmo, você tem uma semana inteira, o que você vai aprender hoje, você pode aplicar nessa semana e nas próximas semanas da sua vida. Sabe o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o magnésio, esse mineral que é muito importante pro nosso corpo, mas você sabe quais são os benefícios que a gente tem ao ter magnésio no nosso corpo? E se faltar esse magnésio, o que que acontece? O doutor Luiz Fernando Sela, que é o nosso médico do estilo de vida, endocrinologista, ele vai responder aqui as nossas dúvidas. E se prepare também, porque hoje tem treino por aqui a Sete o Passo com a Tânia Santos. E na receita você vai aprender a fazer um delicioso assado saudável. Olha só que bonita essa receita, receita da chefe Arlete Júlio. Você não pode perder, viu? E a gente gosta de começar o programa sempre com uma reflexão. E hoje a gente traz esse Devocional Tim, viu doutor? Incrível Jesus. E o verso de hoje a gente encontra lá na Bíblia em João 8, 36. Diz assim, Olha só, às vezes tem alguma coisa que tem deixado a gente como prisioneiro, como escravo, né? O que será que a gente precisa se libertar? Será que é algum vício? Alguma questão alimentar? Alguma coisa emocional? Algum desejo? Tem tantas coisas, né doutor? Olha, no mundo de hoje é muito fácil a gente viciar em tanta coisa, né Flávia? E Jesus nos prometeu que se nós o recebermos como nosso Deus na nossa vida, Ele vai nos libertar. É a verdadeira liberdade que vem só de Deus. Então, pense nisso. E como é que está a sua relação com Deus? Você tem convidado esse Jesus que liberta para fazer parte da sua vida? Importante, não é? Eu espero que sim, a gente aqui, você de casa, que você busque essa liberdade apenas em Cristo Jesus. Vamos junto? Está começando aqui o Vida e Saúde, não sai não, é rápido o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta para você aprender mais a cuidar da sua saúde. Até já! Agora sim, Vida e Saúde já está de volta com a segunda da mudança que eu sei que você gosta. Você que está aí sempre na luta, tentando mudar seus hábitos, melhorar sua alimentação, fazer um exercício, dormir melhor. Hoje é o dia, né? Eu amo essa segunda-feira. Parece que renova a gente, né doutor? Segunda é o dia da mudança e da esperança também. E da esperança, exatamente. Porque a gente tem esperança. A semana passada não foi boa, mas dessa vez vai dar certo. Essa semana vai, hein gente? Dessa vez você vai direitinho aí nessa estrada. E também se cair, se vacilar, não tem importância porque a outra segunda está chegando, né? Exatamente. Olha só, hoje a gente vai falar aqui sobre o magnésio, esse mineral que é super importante para o funcionamento do nosso corpo. Se você não sabe como ele age no corpo, quais são os benefícios de ter esse mineral no nosso corpo, fique aqui que você vai aprender hoje com o doutor Luiz Fernando Cella, que é médico do estilo de vida, endocrinologista. E ele inclusive pode responder as suas dúvidas. Você tem alguma dúvida, você tem um comentário, você comprou aí um magnésio na farmácia, está usando por conta própria. Olha só, se você está nesse caso, você pode também mandar aqui a sua interação, o seu comentário para a gente. Qual que é o nosso número? 12-9-8266-0004, tá bom? 12-9-8266-0004. Tem um QR Code aparecendo aqui na tela, ó. Mas eu não sei usar, você pega o seu celular e pensa que você vai tirar uma foto. Na hora que você abrir sua câmera e apontar para esse QR Code aqui, ele vai abrir um link, vai abrir um link e te direciona para o nosso WhatsApp. Eita, será que está faltando magnésio para mim, doutor? Estou engasgando aqui, vou saber daqui a pouco também. Mas é isso, a gente quer ter muita sua participação aqui, combinado? Agora, doutor, a gente está falando aqui do magnésio, magnésio. Eu sei que isso não era muito comum de vender assim na farmácia, pelo menos eu não tinha visto. Até minha mãe aparecer um dia e falar, filha, vi na internet, compra magnésio que é bom. Falei, mãe, mas é bom para que o magnésio? Ela foi no Google, mas eu quero saber do senhor, para que serve o magnésio? Flávio, esse é um assunto muito importante para a gente falar, porque o magnésio realmente é o mineral, é o quarto mineral mais abundante no nosso corpo. E ele é necessário especialmente para ossos, músculos e para o funcionamento dos nervos e dos dentes também. Ossos, dentes, nervos e músculos. Então, ele faz parte da constituição dos ossos e ele facilita a comunicação entre os nossos neurônios e também participa da questão do relaxamento muscular. Olha só, você falou aí do sistema nervoso. Então, como que ele atua de forma mais explicativa assim, doutor? Você sabe que o nosso cérebro, ele tem um monte de células. Ele tem células que se comunicam, os chamados de neurônios. E essas células se comunicam com correntes elétricas e o magnésio, assim como o potássio, como outros minerais, são importantíssimos para essa comunicação entre os neurônios. Também ele é importante para as mensagens que o cérebro, por exemplo, dá para os nossos músculos. Então, por exemplo, quando você pensa que você vai contrair um músculo, que você vai fazer um certo movimento, vai uma mensagem do seu cérebro até aquele músculo para que ele possa fazer o seu movimento. E essa comunicação dos nervos com os músculos também precisa do magnésio. Olha só que interessante aí no funcionamento do nosso corpo. Agora, se falta magnésio, se não está aí na dosagem correta no meu corpo, eu posso apresentar algum tipo de sintoma? Pode sim. Evidente, assim que eu posso identificar. Pode. Olha, a falta de magnésio, ela está associada com várias alterações no nosso corpo. Uma delas é a pressão alta. O magnésio é importante para o relaxamento do nosso corpo, o relaxamento dos músculos, dos vasos sanguíneos. Então, quando você está com falta de magnésio, você pode ter pressão alta. A falta de magnésio aumenta o risco de você ter doenças cardíacas. Pode aumentar o risco de você ter problemas neurológicos, como uma demência, por exemplo. E vários outros sintomas também. Então, você que está com ansiedade, com insônia, você que vai fazer atividade física, não tem energia, não tem disposição, Então, presta atenção, hein? Porque o magnésio é um dos minerais que pode estar faltando no seu organismo. Olha, que interessante. Doutor, então, se por acaso eu senti alguns desses sintomas, eu não posso me automedicar. Quem eu devo procurar? Que especialidade pode me indicar para fazer um exame de sangue? Seria isso? O magnésio, ele pode ser detectado, sim, no exame de sangue. Você tem dosagens do sangue de sódio, de potássio, de cálcio e também de magnésio. Então, em geral, vou te dar uma dica aqui, tá? Se você fez um check-up recente, se você tem um exame aí na sua casa, vai lá, dá uma olhadinha. Se o médico pediu magnésio, a gente recomenda que ele esteja acima de 2mg por decilitro. 2,0. Então, se você está com 1.8, 1.9, isso pode dizer, pode representar que lá nas suas células está faltando um pouco de magnésio. Olha, presta atenção aí. Então, se você já tem esse seu exame, dá uma olhadinha. Aproveita aqui a consulta do doutor. Agora, eu quero saber, você que está aí praticando atividade física, se preparando para a NTR1, se preparando daqui a pouco para o Acerte o Passo, será que você que está ativo precisa ingerir mais magnésio, suplementar magnésio? Olha, o magnésio, ele tem várias funções no corpo, como a gente falou, mas uma delas é na parte de exercício físico. Por quê, Flávia? Eu vou explicar para o pessoal de casa. Quando você faz atividade física, o seu músculo consome muita glicose. Então, primeiro ele começa a gastar aquela glicose que está lá dentro dele e depois o músculo também precisa captar a glicose do sangue para que ela sirva ali de combustível. E o magnésio, ele faz com que seja mais fácil de captar essa glicose, dela sair do sangue e entrar para dentro do seu músculo. Ele também diminui o acúmulo do ácido lático, que é aquela substância gerada no exercício que normalmente está associada ao cansaço, à fadiga muscular. E ele também participa do relaxamento do músculo e da recuperação do músculo após o treino. Então, se você não usa o magnésio de forma adequada, está com uma falta de magnésio, você pode ter mais cansaço, uma recuperação muscular mais lenta e também câimbras. Então, isso é um sintoma também de que pode estar faltando magnésio no seu corpo. Olha, você falou aí de câimbras, tem aqui uma banana, daqui a pouco a gente vai falar dos alimentos, mas a avó, mãe sempre fala, come banana para não ter câimbra. É verdade, então, o relato. A banana, ela tem tanto magnésio, mas tem o potássio também, né? E as duas coisas juntas podem ajudar. Inclusive, alguns atletas, né, que comiam, eu lembro quando o Guga, né, quem assistia ao tênis, né, o Guga, que foi o grande campeão de tênis brasileiro, ele chocou o mundo, né, porque entre uma partida e outra, entre um game e outro, quando tinha aquele intervalo, ele ia lá e abria a sua mala e pegava um monte de banana para comer. Claro que dava energia, mas também uma excelente fonte de potássio e magnésio. Olha só. Então, olha, a gente vai agora conhecer mais benefícios. Fique atento aqui para você aprender junto com a gente. O primeiro benefício é que reduz a indisposição. Olha aí, nosso amigo, todo animado, nosso amigo magnésio. Então, lembra que eu falei, né, que o magnésio participa do funcionamento dos nervos e dos músculos? Sim. Então, a falta de magnésio pode causar essa falta de energia de indisposição, justamente porque você não vai ter esse mineral importante para a sua contração muscular. Então, você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, vai participar aqui da corrida da Novo Tempo e se você tiver com falta de magnésio, você não vai ter energia para completar essa prova. Olha, gente, então fique atento a esse sinal. Olha só, melhora a memória também. Olha isso. O doutor já explicou mais ou menos aqui a atuação no cérebro, né? Então, o cérebro, a memória se dá no cérebro, né? Tudo aquilo que a gente aprende durante o dia, por exemplo, estamos falando aqui agora sobre o magnésio. Você que está em casa está aprendendo coisas novas que estão entrando aqui no seu cérebro. À noite você vai dormir e essas novas aprendizagens, elas serão armazenadas na nossa memória de longa duração. Só que se o seu cérebro está sem magnésio, a comunicação ali entre os neurônios não é tão eficiente. Então, um dos sintomas é que a sua memória talvez não esteja tão legal. Ah, não, a gente não quer isso. Fique atento porque a gente quer que você tenha mais saúde, inclusive que reduza o estresse também. Ele é ótimo para isso, doutor? Com certeza. O magnésio, ele é importante para o relaxamento do sistema nervoso central, como nós falamos. Então, quando a pessoa está com deficiência de magnésio, ela tem mais chances de ficar estressada e ansiosa. Então, se você quer relaxar, não basta apenas você ter uma alimentação saudável, praticar exercícios, você usar uma música relaxante, tomar um chá acalmante. O seu cérebro precisa de magnésio para relaxar. Por isso que tanta gente usa o magnésio, inclusive como suplementação, para tomar antes de dormir e ter um sono mais tranquilo e reparador. Está vendo só quanta coisa boa que o magnésio traz para a gente? Olha só, essa próxima informação vai ajudar muita gente, porque ela melhora a osteoporose. Quanta gente preocupada aí com a saúde dos ossos, né, doutor? Olha, inclusive, Flávio, quando a gente fala em osteoporose, o que todo mundo pensa? No cálcio. Exato. Não é? Todo mundo pensa no cálcio, pensa nos laticínios, pensa em comer cálcio para fortalecer os ossos. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o osso não é só feito de cálcio? Ele é feito de cálcio, mas também de magnésio. O magnésio é tão importante quanto o cálcio para os ossos. Então, o consumo adequado de magnésio e a suplementação, quando for indicada, vai ajudar nesse equilíbrio cálcio e magnésio no seu organismo e vai, inclusive, melhorar a sua saúde óssea. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de outros alimentos que você pode incluir além do cálcio, né? Mas para poder te ajudar aí a fazer essa combinação perfeita para você melhorar a saúde dos seus ossos. Tem mais, olha só. Melhora o desempenho esportivo. A gente já falou aqui, mas vamos reforçar para o pessoal de casa, né, doutor? Olha, é muito importante falar para você que está animado aí para ir para a academia, você que quer fazer esportes, você que quer ter um desempenho esportivo melhor. O magnésio é essencial para o bom funcionamento muscular durante e depois do treino. Então, eu recomendo, nesse caso, além dos alimentos ricos em magnésio, que a gente já já vai falar sobre eles, mas eu recomendo também o consumo do suplemento de magnésio chamado magnésio de malato, que é o magnésio junto com o ácido málico e eles têm um papel importante na geração de energia dentro do músculo e também na recuperação muscular e no relaxamento depois da atividade física. Então, essa forma de magnésio, magnésio de malato, ele é o preferido dos atletas. Olha só, pega essa dica boa para você e anota aí, viu? Tem interação? Quem está falando com a gente? Vamos ver aqui na tela. É a Sandra Bonfim. Oi, Sandra, tudo bem? Olha a dúvida dela. Tem algum medicamento que não pode ser tomado com magnésio? E aí, doutor Luiz Fernando? Olha, o magnésio é um mineral, assim como o cálcio, como o fósforo, como outras coisas. Então, não há problema de interação medicamentosa do magnésio com outros medicamentos. Agora, vou dar aqui algumas exceções. Por exemplo, existem alguns medicamentos que o seu médico recomenda assim, você tem que tomar esse medicamento em jejum. Por exemplo, remédio para tireoide. Nesse caso, você deve tomar esses medicamentos sem nenhum outro tipo de suplemento, inclusive o magnésio. Agora, se você vai tomar vitamina B12, vai tomar ômega 3, qualquer outro tipo de suplemento, não tem problema você usar o magnésio junto. Boa dica. Olha só, e vale reforçar que o corpo produz ou não produz o magnésio. Então, a gente precisa ingerir ele se o corpo não produz, é isso? O corpo não consegue produzir. Então, o magnésio não é um nutriente que o corpo fabrica. Ele é um nutriente que precisa vir diariamente da alimentação para que a gente tenha níveis adequados de magnésio no corpo. E se necessário, faz a suplementação então. Exatamente. A gente vai falar dos alimentos e também vamos falar da suplementação. Tá. Mas aguenta aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses alimentos, essa mesa. Você vai conhecer alguns alimentos que podem te ajudar a potencializar o magnésio do seu corpo. Mas antes, doutor, você já sabe que aqui na TV Novo Tempo, a rede Novo Tempo, tem um projeto muito legal que é do Anjos da Esperança. E esse mês de março a gente está com uma campanha maravilhosa que é para ajudar a levar essa mensagem de Jesus através de um estudo bíblico, eu creio, para todo o Brasil. Então, qual que é a nossa missão nesse mês de março? Doe em dobro, é isso mesmo. Você que já é anjo da esperança, ah, eu vou fazer uma doação em dobro, você participa da nossa campanha. Se você já foi anjo por um tempo, desistiu, não deu para continuar a doação, você pode retornar. E a partir desse momento, você fazendo uma nova doação, você também participa da campanha. Legal, né? Então, para quem está doando pela primeira vez, para quem já foi anjo, para quem está fazendo a doação em dobro, já participa aqui da nossa campanha de falar do amor de Jesus para todo o Brasil. E sabe o que é legal? Que quando você participa dessa campanha, você ganha um presente. Olha aqui na minha mão. É um bóton. Esse mês aqui, olha, o bóton da campanha Doe em Dobro. Tá vendo? E aí, amigo, durante o ano vai ter várias outras campanhas, mas eu vou deixar para o Cris falar com você. Olha só. Em todo o Brasil, existem pessoas perdidas, sem saber as verdades da Bíblia. E você, anjo da esperança, pode levar a luz de Jesus para essas pessoas com a sua doação em dobro. Nesse mês de março, a sua doação especial vai contribuir para a produção e o envio do novo guia de estudo Eu Creio, sobre verdades da Palavra de Deus. Doe em Dobro, pelo WhatsApp 12 98176 6630 ou pelo Pix, anjos arroba novotempo.com. Doe em Dobro, ajude a evangelizar o Brasil e ainda receba na sua casa o bóton da campanha. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Aí você também pode participar dessa campanha, liga aqui para a gente para você fazer a sua doação em dobro, doar pela primeira vez. É só ligar aqui para a gente, nosso telefone é 12-21-27-3030. Doe em Dobro e ajude a produzir aí a revista Esperança Eu Creio. Combinado, a gente está esperando aqui sua ligação. Doutor, olha só, tem muita coisa para falar ainda do magnésio, onde ele é encontrado. A gente quer saber tudo sobre esse mineral, é importante, mas vai ser só depois do intervalo. No próximo bloco, combinado? Combinado. No próximo bloco também, a gente continua esse papo. Vai ter ainda hoje treino com a Tânia Santos, acerte o passo e a receita é esse assado saudável para você se deliciar aí, junto com a gente. Não sai daí não, vida e saúde volta já já.